Alô, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Não É Só Futebol. Hoje vamos conversar sobre a estrutura, o planejamento e a montagem dos elencos de Remo e Paissandu para a temporada 2019. Como vem acontecendo nos últimos anos, o Remo larga na frente. Tem mais tempo para a preparação, inclusive já está trabalhando com bola. O time profissional, aqueles que já estão trabalhando, já fazendo, inclusive, treinos com o Sub-20 que se prepara para a Copa São Paulo. O Remo já tem uma base, busca ainda atacantes. O Mário Sérgio garantiu que virá dia 2, mas não quis assinar pré-contrato, então não dá para cravar. Se a gente fosse hoje tentar montar um time do Remo para esse início de trabalho, é claro que ainda vem o Fred, o Sonzagueiro, que aliás está em Belém, mas só vai começar a trabalhar pós-natal. O Echeverria também, o Alassi, enfim, alguns jogadores que vão se encaixar no elenco pós-natal e até pós-ano novo. O Remo tem uma base, tem o Vinícius no gol, tem o Giovanni na lateral direita, tem o Mimica, tem o garoto Kevin para jogar, tem o Thiago na lateral esquerda, tem o Ronael, que pode ser uma opção, no meio tem o Dedeco, tem o Robson, tem o Elton, tem o Diogo Sodré também, que é uma opção interessante de meia e deve ser, inclusive, jogador que vai brigar pela titularidade. Tem o Djalma, que é uma opção, uma aposta pessoal do técnico Netão e na frente tem o Henrique, o Joia Rara, ele, na verdade, na sua apresentação, disse que ia viver momentos especiais no clube do Remo, o Remo era um clube gigante e o Remo já teve vários jogadores, vários atletas importantes e agora está recebendo uma joia rara, que seria ele. Tem o Alex Sandro, pode ser uma outra opção, o garoto Wallace da base, enfim, se a gente observar o Remo para a estreia do dia 20 de janeiro no campeonato paraense contra a equipe do Tapajós no Mangueirão, no domingo, às quatro da tarde, tem uma base boa já, um elenco praticamente formado, a busca é apenas dos atacantes, atacantes, é isso que o Remo está buscando. E o Remo ainda fará um amistoso em Castanhal no dia 6 de janeiro e outro amistoso em Barca Arena no dia 13, nos dois primeiros domingos, primeiros domingos de 2019, o Remo fará essas duas partidas amistosas. Então, em tese, como vem acontecendo nos últimos anos, o Remo vai começar mais encorpado o campeonato, a temporada 2019, é assim que a gente pode enxergar. Não dá para dizer o elenco é forte, o time vai dar liga, isso não é possível cravar. Do lado do Paysandu, como o Paysandu iniciará o seu trabalho somente dia 3 de janeiro, ele vai ter pouco tempo de preparação, como vem ocorrendo nos últimos anos. Foi bom a mudança, ou foi boa, melhor dizendo, a mudança do jogo do Paysandu na estreia do campeonato paraense, que seria no sábado, dia 19, e agora no ajuste de tabela, a federação passou para a quarta-feira, dia 23. Então, em tese, o Paysandu vai ter aproximadamente três semanas, 20 dias, um pouquinho menos, talvez, de preparação para a sua estreia no campeonato contra a equipe do São Francisco. O Paysandu, neste momento, tem alguns jogadores que ficaram, que permanecem, alguns jogadores da base, e essas seis novas contratações já anunciadas oficialmente, outras virão. Então, se a gente fizer um exercício para montar aqui o time do Brigate, o Brigate poderia começar com o Douglas Silva, ou o Paulo Ricardo, Douglas Silva é um dos contratados, o Bruno Oliveira, que é essa aposta na lateral direita que o Paysandu está fazendo, Perema, o Alain Pirulito, e, de repente, o Bruno Colasso na lateral esquerda, ou o Dieguinho, garoto da base, que acabou jogando algumas partidas pelo Paysandu na Série B. Caique Oliveira, como volante, com o Willian, com o Lucas Giovanni, da base, e com o Alain Kalberg. Seria uma opção, o Alain Kalberg pode ser esse meia neste momento, claro que o Paysandu vai trazer o meia. E, na frente, os dois atacantes contratados, o Caillon e o Vinícius Leite. São as duas opções, as duas alternativas de momento do Paysandu. Então, a gente percebe que o Paysandu tem, na verdade, assim, para mostrar, uma onzena, um time apenas. Ainda não tem um elenco formado. E por isso que não está cogitando nenhuma partida amistosa. Talvez um jogo-treino em função desse adiamento da estreia de 19 para 23. Agora, também é assim que tem funcionado o Paysandu nos últimos anos. O Paysandu inicia o campeonato ainda em meio à sua pré-temporada. E vai acontecer de novo. Na verdade, o foco maior das duas equipes e que vai balizar a temporada dos dois times é o repá do dia 10 de fevereiro. Remy e Paysandu vão se enfrentar no dia 10 de fevereiro, em meio à fase de classificação do Campeonato Paraense, ainda nos jogos de ida. E este jogo vai dizer quem vai ser melhor encaminhado para o início das competições, para o começo da temporada. Aparentemente, o Remo, com mais tempo, estará mais entrosado. Mas isso não dá para cravar, porque o futebol não é essa ciência exata. O Paysandu, de repente, pode formar este time com pouco tempo de treinamento e este time encaixar, dar liga e os resultados acontecerem. E aí, cresce também no aspecto de autoestima, na autoconfiança e segue na competição com muita força. Não dá para antecipar nada. O que dá para dizer é que esperemos, todos nós, que os nossos clubes possam ter uma temporada melhor. Que 2019 seja não apenas para Remy e Paysandu. É bom lembrar. Nós temos outras oito equipes que já estão trabalhando, todas elas. Três santarenos na competição. Tem o Águia, que quer voltar a disputar a competição nacional. Enfim, tem o Castanhal forte, tem o Bragantino forte. Tem o Paragominas, tem o Independente. Então, não dá para apostar numa ou noutra força. O campeonato paraense vai ser muito interessante. Mesmo com os campos pesados, como é rotineiro nesta época do ano. Mas nós temos as competições nacionais, além de Remy e Paysandu, com o Bragantino e São Raimundo participando. E tomara, repito, tomara que tenhamos uma temporada vitoriosa, menos sofrida para o nosso futebol. Um abraço, até a próxima.